A partir de hoje, Curitiba sedia o primeiro festival internacional de percussão realizado na cidade. Esta iniciativa inédita traz para a capital artistas renomados e conhecidos internacionalmente. Na programação, várias atividades para quem pretende aprimorar a técnica ou simplesmente apreciar uma boa música. De quinta a domingo, alguns dos principais nomes da percussão vão passar pela cidade. Uma oportunidade de ver de perto a performance do suíço Juliano Oni e do carioca Caíto Marcondes. Visitando alguns lugares, alguns festivais, eu tive essa ideia. Por que não a gente trazer isso para Curitiba? Porque é um lugar que existe um grupo de músicos, estudantes e pessoas ligadas à percussão dentro de uma cidade que não é vista tanto como uma percussão, como uma tradição. Durante os quatro dias de festival, as atividades vão desde palestras e oficinas com professores de todo o país até apresentações abertas ao público. Para levar a diversidade de estilos da percussão. A gente vai estar falando sobre a música sinfônica, a percussão latino-americana, a música brasileira, a composição para a percussão, a música latina, a música moderna e contemporânea, o teatro musical. Então linguagens de estilos musicais, gêneros e tendências de performance que a percussão é o fio condutor disso. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.